Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Dica do Veterinário, eu sou Arthur Ferreira e hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de coprofagia. Coprofagia é o hábito desagradável que os cães têm de comer o cocô. Não necessariamente comer o próprio cocô, mas também comer o cocô, no caso das mães, comer o cocô dos filhotes ou comer o cocô de outros animais, como é tão comum, pessoas reclamando que os cães estão comendo o cocô dos gatos. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo por que é que ele faz isso, algumas técnicas que você pode utilizar para controlar esse tipo de comportamento e para você entender o passo a passo e como é importante o nosso cuidado com o cão para evitar este e vários outros comportamentos indesejados. Primeiramente eu quero te convidar para curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo de que cidade você está nos assistindo. Nós estamos na cidade de Espírito Santo do Pinhal. Estamos fazendo um tour por todo o Brasil e é muito interessante para mim criar o roteiro para poder passar na sua cidade e quem sabe gravar um vídeo aí com você contando a história do seu pet. Beleza? Então vamos lá. A maior parte das pessoas pegam um cão porque tem dó do cachorrinho, porque estava abandonado, porque ele tinha alguma passagem drástica, alguma história realmente de sofrimento. e às vezes a gente não tem tanto tempo para dedicar ao cão. É muito comum as pessoas que trabalham demais, trabalham todos os dias, sai cedo de casa, vai para o trabalho, às vezes nem volta para casa para almoçar, trabalha o dia inteiro, volta no final da tarde, você já volta cansado e às vezes você não tem tempo para você pegar o cachorrinho, dedicar tempo para ele, brincar e tal. E aí muita gente acha que apenas deixar o cachorrinho em um quintal grande, como é o caso dessa chácara, às vezes é suficiente. E infelizmente não. O cão necessita de um pouco de interação, principalmente os cães que vivem sozinhos, que moram sozinhos, eles necessitam de um pouco de interação com as pessoas. Então é o momento que você vai ficar fazendo carinho, que você vai dar uma volta com ele, que você vai dar uma atividade para ele realmente jogar bolinha, fazer tal. E a ausência dessas atividades é o que pode desencadear quadros de estresse no cão, aonde ele fica estressado e o estresse para ele pode chegar ao ponto de fazer com que ele acabe, a vespinha, pode fazer com que ele acabe comendo o próprio cocô. Então um dos motivos que faz um cachorro comer o próprio cocô é o fato dele querer chamar a atenção das pessoas que estão próximo dele. Porque quando ele come o cocô e ele faz isso de propósito para você perceber que ele está comendo cocô, você vai lá e fala assim, não faz isso, credo cachorro, ai que nojento, meu Deus, mãe, o cachorro está comendo cocô. Quando você faz isso, ele gosta, porque ele fala, caramba, eu consegui chamar a atenção do meu dono, nossa, olha que legal, eu consegui atrair a atenção do meu dono para me ver que eu comi o cocô. E ele se sente recompensado por aquilo, cada vez que você faz esse tipo de alarde, ele se sente recompensado por você ter dado esse tipo de bronca para ele. E aí ele continua comendo cada vez mais o cocô para chamar a sua atenção. O segundo grande motivo que pode acontecer é que esse cão come o cocô para esconder o cocô de você. Também acontece algumas vezes onde o cão fica envergonhado, porque às vezes a pessoa que mora em apartamento ou casa pequena, o cachorrinho fez cocô e já sobe aquele cheirinho, hum, olha lá, fez cocô, hum, meu Deus, quem vai limpar? E agora, quem vai limpar o cocô? O cachorro às vezes ele fica envergonhado por ter criado aquele certo ambiente de constrangimento e aí ele acaba comendo o cocô como forma de esconder. Pronto, fiz o cocô, comi e sumiu. Ninguém sabe que eu fiz cocô e tudo bem. É uma forma também. Então a forma com que você lida com ele, se você não leva ele tanto para passear, não dá tantas atividades, ou mesmo não interage muito com ele, às vezes esse comportamento de fazer alarde quando ele faz cocô pode acabar desencadendo esse comportamento. Ou logo depois que ele fez cocô, você já corre lá com a pazinha e cata o cocô. Então ele fala, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. E ele às vezes come cocô para tentar esconder o fato de ele ter defecado ali. O terceiro ponto tem mais relação com um hábito normal dos cães. Porque na natureza o alimento é escasso. Esquentou aqui agora, hein? Na natureza o nosso ambiente é muito hostil. O seu cão não é sempre que ele consegue ter alimento à disposição. Não é sempre que ele consegue ter sempre um alimento para ele comer e comer bem. Então, quando o seu cão consegue se alimentar, vamos colocar o exemplo do lobo para ficar didático. Você pega um lobo e ele tem que caçar, tem que correr, ele gasta energia para poder encontrar o alimento, para poder caçar, abater a presa, se alimentar. Então é um gasto, é um trabalho, não é fácil. Às vezes ele não encontra, às vezes passam dois, três, quatro dias sem conseguir caçar nada, sem conseguir se alimentar. Então, quando ele consegue caçar algo, ou encontra uma carnice, coisa assim, ele vai comer o máximo possível. Então, uma forma de ele reaproveitar os nutrientes da alimentação dele é comendo o cocô. Quando ele come o cocô, imagina o seguinte, imagina que você comeu 100 gramas de proteína, proteína pura, você come 100 gramas de proteína. Se você for fazer a análise das fezes, depois que você digeriu essas 100 gramas de proteína, você vai ver que nas fezes tem proteína. Você não consegue absorver 100% da proteína que você come. Você absorve um determinado valor. Cada tipo de alimento tem uma maior conversão alimentar ou menor conversão alimentar. Então, dependendo do tipo de alimento, você tem maior absorção ou menor absorção da quantidade de proteína. Um alimento de boa qualidade, você converte mais, você consegue absorver mais aquele nutriente. Vamos colocar que você comeu um alimento de média qualidade. Você comeu 100 gramas desse alimento, você vai ver as fezes, você tinha 100 gramas de proteína e você foi ver as fezes, você fez lá, nas fezes tinha tipo 30% de proteína. Ou seja, você absorveu 70% daquela proteína. Então, no cocô tem proteína, tem nutriente ainda. E o seu cão, às vezes, ele faz isso. Ele fala, meu, como o ambiente está difícil e tal, eu vou comer cocô para tentar reabsorver essa proteína. E ele come o cocô apenas para tentar reabsorver. Porque imagina um lobo aí na natureza. Ele teria que sair, correr, procurar e caçar para conseguir um alimento. Se ele comer o cocô, ele não precisa. Porque ele fala, estou de boa aqui, vou comer o cocô, porque ele tem proteína, é pouquinho de proteína, mas tem. Vou comer, aproveito essa proteína e beleza. Eu fico de boa, já que eu não encontrei alimento. Percebe? Então, é um dos motivos pelo qual alguns cães acabam comendo o cocô, que é para poder reabsorver a proteína que estava contida nas fezes. E o quarto fator é que vocês precisam entender que as fezes são algo muito nojento, é algo muito ruim para a gente. Mas o conceito de odor, para a gente dizer que o odor, ou para dizer que é nojento, é algo psicológico do ser humano. Quando você diz que cheiro de chuva, cheiro de terra molhada, ai, choveu, aquele cheiro de terra molhada é gostoso. Cara, na verdade não é, é uma porcaria. Só que você escutou quando você era pequeno, você escutou sua mãe, sua avó, sua tia, falando, ai, que cheirinho gostoso de terra molhada, ai, que cheirinho gostoso de chuva. Não é gostoso, é uma porcaria. Cheiro de gostoso é um perfume, é uma flor, tem coisas gostosas. Mas o cheiro de chuva não é gostoso, é um cheiro ruim. Só que a recordação que você tem da sua avó falando que é gostoso, ela condicionou você a achar gostoso aquele cheiro. A mesma coisa acontece com o alimento. Se seu pai adora banana, seu pai vai falar assim, nossa, que delícia essa fruta, nossa, como é gostoso banana. Você começa a gostar da fruta porque tanto ele falar que é gostoso e tal. Então, muitas vezes o fato da gente falar assim, ah, é nojento, cocô, cocô é ruim. Cara, eu nunca comi cocô para saber o sabor dele. É algo nojento para a gente saber que é a excreção. No entanto, para os animais não existe isso. No entanto, não existe. Tanto que os animais cheiram o traseiro um do outro para se identificar, para saber quem é quem. Eles lambem um ao outro e está tudo certo. Não existe malícia, não existe o pré-julgamento, o pré-conceito instalado. Assim como a gente tem. Ah, comer lá na China o pessoal come carne de cachorro. Ai, meu Deus, que nojento, que péssimo. Cara, na Índia a vaca é sagrada. Para eles é horrível a gente comer carne bovina. Você percebe? Então, existem essas coisas. Os hábitos alimentares são culturais. Então, para a gente é nojento ver o cachorro comer cocô, mas para ele não é. Para ele é uma fonte de alimento, uma forma dele sobreviver. Assim como a gente fala, nossa, é nojento comer comida do lixo, comer comida estragada. Meu, tem tanta gente que está necessitando e está precisando. A pessoa vive, às vezes, disso, de catar coisa no lixão, de fuçar lixo e sobrevive assim. Então, são as condições de vida mais a questão da sobrevivência que fazem com que algo seja nojento ou não seja. E isso é um dos motivos que faz, às vezes, o seu cachorro comer cocô para tentar reabsorver aquela proteína. E o quinto motivo é exatamente essa questão envolvida no aspecto comportamental. Alguns cães, por exemplo, que comem o cocô do gato, é algo normal, porque as fezes do gato têm muita proteína, muito mais proteína do que a do cão. E a ração do gato contém muita taurina. E isso faz com que tenha um sabor diferente nas fezes. E esse sabor é atrativo, é palatável, é gostoso ao paladar dos cães. Então, por isso, é um hábito dos cães procurarem, farejarem, comerem cocô dele, de outros animais ou mesmo dos gatos. Porque é algo de instintivo para eles, de forma de reabsorver proteína, minimizar o gasto calórico e conseguir ter algum nutriente. Percebe? Então, a maior parte dessas atividades, você vai conseguir conduzir como? Passeando mais com o seu cão, fazendo curso de adestramento, entendendo mais a psicologia canina, dedicando tempo de qualidade para ele e dando alimento de boa qualidade. Porque, às vezes, o cão está com deficiência nutricional e, por isso, ele começa a comer as fezes para tentar reabsorver a proteína que está nas fezes, porque ele não tem mais proteína no potinho de comida. Agora, não somente isso, né? Então, são uma série de fatores, espero que vocês tenham entendido. Para quem quiser se aprofundar sobre esse tema, tem muita dificuldade sobre isso, inclusive os proprietários e donos da raça Shih Tzu, que é uma raça muito comum, muito predisposta a ter esse tipo de hábito, eu tenho um curso, um treinamento exclusivo sobre isso. Como fazer o cachorro comer, parar de comer o cocô. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser se aprofundar. O curso é muito baratinho, vale muito a pena, se não me engano, acho que R$27, R$30, alguma coisa assim, vale muito a pena para vocês, quem quiser se aprofundar. E, claro, quem é meu aluno vai ter meu suporte mais direto, mais próximo, para poder ajudar vocês ainda mais, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilhe com seus amigos, porque assim você favorece ao meu trabalho, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. E eu gostaria muito de poder passar na sua cidade. Estou aqui em Espírito Santo do Pinhal, começando a nossa... os próximos meses vão passar fazendo aqui o estado de Minas Gerais. Quem sabe o próximo estado pode ser o seu, beleza? Um grande abraço para vocês, contem comigo e me sigam lá no Instagram, arroba Dica do Veterinário. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri